Olá, salve, salve Colatina! Hoje é domingo de manhã. Nós estamos fazendo um mutirão aqui nesse gradil. Uma vez foi a única parte que não deu tempo eu pintar. Nós fazemos em dezembro. E hoje eu convidei cinco pessoas em situações de rua para nos ajudar. E por que eu estou gravando esse vídeo? Para dizer para vocês que quando você encontra uma pessoa em situação de rua, se der uma oportunidade, eles ajudam. Hoje eles vão almoçar, vão jantar, vão passar o dia, eles mesmos bancando, sem precisar pedir esmola ou nada. Então eles estão aqui nos ajudando. A gente está, quer dizer, unindo útil ao agradável. Ajudando a melhorar mais uma coisa para a cidade. E ao mesmo tempo valorizando as pessoas em situação de rua. Porque a sociedade condena muito, costuma ver isso, como se eles fossem um submundo, um lixo, acha feio. Ah, a gente passa em tal lugar, tem um monte de gente. Não é o cartão postal que a gente tem que estar preocupado da situação de rua, dos moradores. É sim da situação deles. Aqui tem gente de Minas, tem gente lá do norte do Espírito Santo. Estão doidos para voltar, estão esperando a oportunidade. Aí você dá um trabalho, um lote, alguma coisa para ele limpar um dia, ele mesmo paga a passagem de volta e se sente valorizado. Agora se passar e virar a cara porque acha que é nojento, porque aquilo, né, então infelizmente a gente vai continuar com essa desigualdade. Empatia com a população de rua. Se põe no lugar deles, se põe no lugar deles. É claro que uns gostam, querem ficar, mas é a minoria. Muitos gostariam de estar no aconchego de um lar. Muitos gostariam de estar no aconchego de um lar.